O juiz Sérgio Moro respondeu em despacho as contestações da defesa do ex-presidente Lula à condenação do petista a nove anos e seis meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção. Moro afirmou que os embargos de declaração apresentados pelos advogados são incabíveis e abrem precedentes para a absolvição do ex-deputado federal Eduardo Cunha e de outros condenados na operação. Moro afirmou que o juízo não pode se prender unicamente à titularidade formal de objetos e investigação para apreciar os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Lula diz que o triplex do Guarujá nunca pertenceu de fato ao petista. Moro declarou que o crime de corrupção se aperfeiçoou com o abatimento do preço do apartamento e do custo reformas da conta geral de propinas, não sendo necessário para tanto a transferência da titularidade formal do imóvel ao ex-presidente.